Aqui onde eu estou é o Internacional Cheque Internacional ali tem o monotrilho Que nem é aqui no Brasil Olha os Ubers aqui como que é diferenciado Tem bastante peça aqui Até lá na frente Estava pensando em pegar o ônibus Mas eu acabei de olhar aqui no aplicativo É duas horas de ônibus Para até ir lá na ponte Golden Gate E o Uber está a 50 dólares Não sei se vai compensar Muito caro os 50 dólares É quase 100 reais para ir daqui ali Estou achando que eu vou ficar dando uma Uma volta por aqui mesmo Vou até lá na frente Conhecendo os lugares aí E vou comer alguma coisa por aqui Ver se eu acho um Mc Donald Alguma coisa ali Ou como um Ali no food truck Ele tinha um food truck ali atrás Tacos Ver se eu como um taco ali sei lá Ou acho um Mc Donald Achei alguma coisa aqui Olha os carros aqui Olha lá Tem uns carros diferentes Tem uns carros diferentes E aí Carro presidencial OiSami Oi Oi Acho que eu posso ir só até ali na frente Vamos ver até onde eu posso ir E aí eu já volto Olha o trenzinho lá, é da horinha Ele anda todos os terminais E eu vi aqui, meu voa S11 é 10 horas mesmo Aí eu vou tentar achar alguma coisa aqui por perto e tentar ir lá Vamos ver o que eu consigo achar aqui Tô pesquisando aqui no Waze Alguma coisa que tem aqui por perto Que dá pra ir de ônibus Tentar ir lá, sei lá, no centro de São Francisco Algum lugarzinho assim que dá pra ir Vamos ver se eu consigo ir Vamos ver se tá com a VB Vamos ver se eu consigo ir lá, vamos ver se eu não me engano Vamos ver se eu consigo ir lá, vamos ver se eu fornei Vamos ver se eu fornei Aqui ó, a senhora que vem para o Marçal Aqui engraçado, eu ouvi cada pessoal falando uma língua aqui Português, Inglês, Espanhol É grande esse terminal também, já veio pra caramba Se eu voltar por dentro Olha que ali na frente ali Se eu voltar por dentro Tá bom, já vou voltar aqui, valeu pessoal Tchau